Vamos ligar Ok, então, deixe o rádio, ok? Ok, Fubaça, só estou tentando ligar o meu aqui, aguenta aí Ok, Beto, triângulo aos rádios, você tem papo lá perto, rádio? Você tem que afastar, tá? A barra do rádio é abaixo dele Precisava ligar ele Conseguiu ligar? Ô Fubaça, esse rádio que está comigo aqui, não está ligando Mas não tem problema não, vou mandar ele direto pra você Vou só decolar ele aqui e tu resolveu ele, valeu? O senhor do rádio aqui não está ligando Ótimo, pode passar a rádio aqui nele, mais nada, não precisa Só lendo e está acontecendo a perfeita Olha, Edu, no meio da barra, segura certinho Ligou? Tem que ligar a lateral 9, 9, 6, 5, 5, 20, 20 aqui não está ligado Pode deixar aí mesmo, pode deixar do lado dele Tá na mão? Tá na mão? Por acaso o rádio falhar Faz o mesmo que o segmento que você já fez antes Alinha na areia Não vai falhar não Alinha, é do meio Vamos lá Vamos lá Não, eu sei o botãozinho que você me mostrou aqui Já até liguei, tentei ligar com a canetinha Não ligou nem com a caneta Esquece o rádio, esquece o rádio Calma aí Edu, vai entrar aqui Edu, já tem que falar disso Vou esperar você dar um momento Vem aqui Edu Vem aqui Edu Aqui Edu Pode confiar, vem comigo Vai, vai Vai escolher o teu momento para me falar Só vai quando eu falar para eu voo A gente pode ter um momento, Edu Travadinho Pode ser? Pode ser, bom voo Travadinho Edu Corre travado, hein Só corre, só corre Temer Pues Você decidi Temer Vamos lá. 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 Vamos lá.